Desenrola Brasil entrou oficialmente hoje na segunda fase com a entrada em funcionamento de uma plataforma virtual, onde as pessoas podem seguir um passo a passo para renegociar as dívidas. Nessa segunda etapa, o programa beneficia quem tem renda de até dois salários mínimos e que devem até 5 mil reais, além de inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. É isso mesmo, Ana. E a previsão é que até 32 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a renegociação das dívidas. A comerciante Silvia passou por dificuldades financeiras e agora está com o nome negativado. Tem bastante pessoas passando dificuldade, né? E não sei, tá difícil, né? A gente tem hora que a gente não sabe o que fazer, né? Assim como ela, 70 milhões de brasileiros perderam renda durante a pandemia e não conseguiram quitar suas contas. Com a plataforma Desenrola Brasil, lançada hoje pelo governo federal, os consumidores que conseguiram renegociar as dívidas poderão agilizar o fechamento dos contratos. Será possível consultar valores, revisar documentos, reivindicar mudanças e assinar um novo acordo, tudo pela internet. Eu posso, na plataforma, dizer, ó, desses quatro itens eu reconheço três. Esse outro eu não reconheço, não vou renegociar nem com desconto, porque eu não reconheço a dívida. O foco do programa são pessoas de baixa renda, aquelas que ganham até dois salários mínimos ou estão inscritas no CadÚnico. Quem se encaixou nessa faixa e pôde renegociar os débitos de até 5 mil reais poderá optar pelo desconto na quitação da dívida ou parcelar o que deve em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês e prestação mínima de 50 reais. Quem ganha mais de dois salários mínimos e deve de 5 até 20 mil reais só terá direito à renegociação e ao desconto se o pagamento for à vista em apenas uma parcela. O programa pode atingir 32 milhões de CPFs, sendo que 21 milhões de CPFs, estou falando em números redondos, 21 milhões de CPFs se enquadram na faixa 1, ou seja, até dois salários mínimos e até 5 mil de dívida. Então nós estamos falando de 21 milhões de pessoas que podem resolver o seu problema parcelando a sua dívida já renegociada, já com os descontos oferecidos pelos credores.